O rapaziada seguinte, mano, tá descendo o meu chinelo, tá aqui. Mano, eu tô aqui no meio do nada. Sem um chinelo, sem nada. E a nossa trilha é o seguinte, galera, ó. Resumindo isso aqui, a nossa trilha é a nossa pista de bicicleta. Porque trilha não é, aqui não é trilha, rapaziada. Aqui não vai ser trilha, aqui vai ser uma pista, entendeu? A trilha é a nossa trilha lá embaixo. Agora aqui é pista, né? Pista de bicicleta. E aí, ó lá. E aí. E aí, ó, de royale de cá. E aí, ó, não. E aí, tá royando, né? Nossa senhora, galera, ó. Fizemos aqui, ó, essa outra aqui. E essa outra disso daqui. Aqui já tem uma... A passagem da estrada, né? Melo. Olha esse, galera. Eu tô querendo subir, mas não posso subir. Olha lá, o Alan tá vindo. Olha a brinca ganosa. Então, né, moço. Presta aí, ó, ideia. O seu chinelo rapidão pra mim subir, uma vez só. Não dá rápido, moço. Deixa de ser desumilde. Não, moço, desumilde. Esse morrom aqui, o que que acaba com o cara? Não é uma outra inchada? Vocês são segredos. Meu Deus do céu, lá em casa. Olha. Andou um bate também no ar aqui. Meu garoto, tá isso fora pra sair rapidão. Meu rapaziada. Eu vou tentar subir isso aqui, mano. Em breve a gente vai fazer mais uns projetinhos aqui, hein? Eu tenho que arrumar essa saída aqui, ó. Aqui. Olha lá, o cara... Meu Deus. Desce. Meu, eu tenho que arrumar essa parte aqui, ó. Aqui tá muito atrapalhado. Hã? Por quê? Ah, não. Me empresta aí rapidão, moço. Cici. Pelo amor de Deus, hein? Pode ir. Presta aí, Dei. Não tá, né? Hã? Não tá. Não tá. Não tô desesperado. Pera aí. Pera aí, rapaziada. Pera aí, Alanta. Tão quase. Tchauzinha das catragas. Tchau, catraga. Tchau, catraga. Tchau, catraga. Tchau, catraga. Tchau, catraga. Tude desesperado. Rio do meu Flabema, daí. Caiu, ó. Gaveninho. Nossa senhora. Tchau, brindadinha. Tude desesperado. Espere aí. Zicaba cá casa. Aqui tá mais. Aqui tá mais. Aqui não está mais. Faiatura. Por quê? aí ó água que deu na mão rapaziada até a câmera desfocou agora aí agora foco e aí ideia como é que estava aí a gente porque nós já tá indo que a boca e só bagulho de subir agora sobe agora com limpeza sobre a hora é né ah vamos usando aí E aí